Após termos ido até Ushuaia, nossa meta agora é ir ao Alasca para percorrermos todas as Américas de ponta a ponta. Oi, gente! Oi! Acabamos de chegar no estado do Novo México. Nós dormimos no Rest Area, que tem bem pertinho daqui, e a gente viu esse ponto que nós acabamos de chegar em um vídeo de um caminhoneiro daqui dos Estados Unidos, e ele mostrou essa loja aqui dentro, a gente achou super interessante, e agora nós vamos mostrar para vocês. Chama-se Rush's Truck and... Esqueci o resto. Rush's Truck and Travel Center. É isso. E nós dormimos há 5 quilômetros daqui. 5 quilômetros. E era caminho, então... É, a gente podia até ter vindo dormir aqui, porque é um posto de gasolina, mas a gente preferiu dormir lá e foi uma noite super tranquila, e vamos mostrar agora a loja para vocês. E é bem visitada, olha só, tem um monte de motoqueiros viajantes aqui. Olha lá. Rota 66, né, minha gente? Rota 66, né, minha gente? Rota 66, né, minha gente? E vamos lá conhecer a loja. Rota 66, né, minha gente? Rota 66, né, minha gente? Bonita a escultura, né? Aqui é um restaurante. Ah, dá para entrar também. Legal, né? O que é isso? Ah, é pra pôr... É um porta-copo, né? Porta-copo, é. Os boldinhos. Sempre tem, né? Pra que serve isso aí? Você prende isso aqui no volante e aí você segura aqui pra você virar assim. Ao invés de você apapoiar a mão e fazer assim, você segura nessa bolinha. Ah, sim. E aí fica mais suave. É pra quem tem direção elétrica e hidráulica, né? Pra Kombi serviria? Não vai, não vai. Não vai dar certo. Ah, o Elvis e a Marilyn. Olha lá. Olha que bonitinha essas cadeias. Olha. Olha. Depois a gente vai lá. Aqui é a loja normal, né? De... Mas tem, ó... Já tem coisas pra nós, né? É, tem. Ah, olha lá. Ah, esse aqui, esse aqui é um aquecedor elétrico. Ah, sim. É um tornado, ó. Um aquecedor elétrico, ó. Não, é ventilador aqui. Ventilador? É ventilador. Não. É só... Ah, ele não... Tem. Ah, tá. Ah, eu achei que ele aquecia também. A gente... Esse é igual ao nosso, né? É igual ao nosso. A gente tem um desse. Tem um desse. Ó, Vi. É? Panela... 12 volts, ó. Ou 24, né? Não sei se... Como é pra caminhão? É, 12. Ah, é 12. Tá escrito 12 na minha cara. Eu não vi. É. Que legal. E aí, vocês veem os preços. Vi. Cafeteira, né? É 12 volts. Cafeteira. Que top! Ó, moedor. Ah, o... Como é que chama? Aspirador. 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 Isso aqui é um forno, Vi. Forninho? É. Oi. É um forninho. Caramba. Ó, as coisas aqui pra fazer. Que legal. Sugestão de fazer pão. E ele é pequenininho. É. Ah, que vontade de comprar alguma coisa doida dessas. Muito pequenininho. Ah, gente, eu adoro essa panela. Ai, eu preciso ver. Ah. Não acredito. Tem essa panela. Sensacional. Qual que é o preço dessa panela? Tá de graça, eu acho. Deu o preço aqui Ah, olha lá, chau Tem chuveiros Ah, tem uma capela aqui É, bem simplesinho Só para a pessoa vir e rezar um pouco Tem uma caixa para orações Eu vou pedir uma Vou escrever aqui uma oração Agora que colocamos nossa oração Na caixa de oração Vamos seguir Continuando aqui Ali São os banheiros Vamos olhar Coisa de massagem Olha lá Ah, é com moedas? Ah, legal Olha lá, está funcionando Aí coloca a moeda aqui Dois dólares Dois dólares só Baratinho Ah, que bonitas Olha, para carregar todo tipo de telefone É, não é? É Não, mas está quebrado aqui Alguns, esses estão bons Aham, está alguns estragados Mais Mas olha só Valeu a intenção Muito legal Uma parada que vale a pena para o caminhoneiro E para o viajante também, né? Olha lá, que legal E agora nós vamos entrar no museu Agora nós vamos cuidar É, olha E melhor coisa, né? De graça Ah, deixa eu escrever aqui E aqui entramos no museu Que legal Lotado de coisa Olha o mestre Yoda Vamos usar um carro É Vamos pôr mais Carro aqui, ó A gente tem muita coisa para ver Um carro clássico Um carro clássico é como a esposa de um homem Você pode olhar, mas não tocar Tá legal Olha Bonitinho Olha, olha o carro, gente Olha esse carro Uau Que lindo, hein? Pomo de combustível Bem antigo Espanholzinhos Que legal Olha, 1904 Como que era a bomba de combustível Caminhãozinho Caminhãozinho Que entregava combustível Olha aqui, ó Gente, é tudo muito bonito Muito caprichado, né? Nossa, tem muita coisa para ver Eu vou dar uma passada rápida Pelos carros Empala 58 Tá fácil, né? Tá escrito Ford Thunderbird 57 Corvette 55 Ó Oldsmobile 53 Chevrolet Conversível 60 Chevy C10 Olha que linda Essa, ó Gostei das cores Ponte Ponte aqui Ó 54 Oldsmobile 55 Nossa Que lindo Do outro lado Aqui tem um trem Também Ó Um V8 51 Ó Muito bom Olha Aí aqui Continuando Crow Crow Vitória 56 Ninguém Vi 55 Ah O Mustang Ah Sou apaixonado Por Mustang Que lindo Outros Mobiles 56 Ford 56 Ford 51 Olha que bonito Também Diferente Então Ford Thunderbird 66 E um Pontinha Que 56 Muito bonito E um Jeep Willis 48 Nossa Que lindinho Que lindinho Ó Tem muitos carrinhos Muita decoração O Hulk Lá em cima O Elvis Vamos ver Esse lado Agora Olha só Caminhõezinhos Caminhõezinhos Antigos Carrinhos Embaladinho Bonitinho Ó Muito legal Muito bonito Baita museu Legal Máquinas Registradoras Imagina Olha Antigo Ônibus Ônibus Antigo Carretas Carros Dos Bombeiros Tem as motos Também Moto Não conheço Não conheço Muito não Quase nada Halley Honda Ó Cushman Nunca ouvi Halley Halley Amestate Olha Tem uma pessoa ali Usando o banheiro Mais motos aqui As garrafinhas de Coca-Cola Bomba de combustível Máquina de disco Som Para ouvir o som Vários modelos Que lindo Aqui tem música Espero que não dê direito a autoral Vou passar filmando rapidinho Isso aqui Ó Motorhome É Motorhome Tem muita coisa legal Ó Bike Mais máquinas de música A gente viu muito disso em filme no Brasil Né Estou dando uma passada rápida Só para filmar para vocês Depois eu vou ficar olhando Com mais calma Só para o vídeo não ficar muito longo Ó 29 modelo A Ford Cadeira de portacabeiro As bombas de gasolina Combustível Miniatura Ó Coquinha Outro Transcrição e Legendas Pedro Negri